Já vimos aqui o jogo mais antigo descoberto até o momento. Porém, existem outros critérios que tornam um artefato lúdico digno de entrar em nossas pesquisas e escavações para trazê-lo até você. Um deles é a longevidade. Por conta disso, resolvemos apresentar hoje o antiquíssimo jogo Real de Ur no De Quem É A Vez História. Já começo lembrando a todos dos ancestrais botões de like, sininho e inscrição porque isso ajuda a gente a perdurar apesar das areias do tempo. Voltando para o nosso artefato de hoje, Real de Ur foi jogado por mais tempo que qualquer outro jogo já criado ao longo da história da humanidade, pelo menos até que se prove o contrário. Por isso, inclusive, muitos acham que esse jogo sumério é mais antigo que o Senate, que já falamos aqui. Havia também uma polêmica dizendo que o título de jogo mais longevo pertencia ao gamão, que muitos consideram ser o seu sucessor. Mas Irving Finkel, um entusiasta dos jogos, descobriu no século XX as regras do Real de Ur, talhadas em pequenas tábuas de barro com mais de 2.200 anos de idade. Depois, esse tal de Finkel conheceu um professor de escola que disse ter jogado o mesmo jogo quando garoto, tornando assim Real de Ur o jogo mais longevo de todos. Sua origem remonta à antiga região da Mesopotâmia, cerca de 3 mil anos antes de Cristo. O jogo dos 20 quadrados, ou jogo Real de Ur, possui esse nome por ter sido redescoberto na década de 1920 no cemitério real em Ur, no Iraque, pelo arqueólogo Sir Leonard Gouley. Ur, que supostamente é a cidade natal de Abraão, de acordo com a Bíblia. A título de curiosidade também foi achado um exemplar na tumba de Tutankhamon. Inclusive, muitas das caixas encontradas contendo o Real de Ur, possuíam do outro lado o sênete, para ser jogado com as mesmas peças. O sucesso desse jogo foi gigantesco no Oriente Médio, com pessoas de todos os níveis sociais querendo jogá-lo. De Creta ao Sri Lanka, passando pelo Egito, Irã, Líbano e Chipre. Porém, apesar de seu sucesso até o período da Idade Média, aos poucos ele foi desaparecendo, até o ponto de ter sido esquecido. Exceto pela população judia da cidade indiana de Koch, que continuou a jogar uma versão dele até meados da década de 1950, quando começaram a emigrar para Israel. Em um dado momento de sua história, o jogo acabou adquirindo um significado mais espiritual, em que o futuro do jogador poderia ser previsto, dependendo da casa em que ele terminasse suas jogadas. Algo como, você irá encontrar um amigo, ou você se tornará poderoso como um leão. As pessoas começaram a achar relações entre o sucesso no jogo e na vida pessoal do jogador. Eventos aparentemente aleatórios começaram a ser interpretados como mensagens de divindades, fantasmas e falecidos ancestrais. Até hoje, é incerto se o gamão foi uma evolução natural do Real de U, ou se foi um jogo à parte que ofuscou a popularidade da nossa estrela do programa de hoje. Quando o jogo foi redescoberto, ninguém sabia exatamente como jogá-lo, mas graças àquelas tais tábuas de barro encontradas, o primeiro manual moderno do jogo foi desenvolvido na década de 1980 por Irving Finkel. Real de U é basicamente um jogo de corrida. Nele, cada jogador possui um conjunto com sete peças. Ele precisará passar com todas elas pelo percurso do tabuleiro e sair dele, algo que lembra o próprio Sennett. O primeiro a conseguir fazer isso é o campeão. Para se movimentar, os jogadores possuem três dados de quatro faces que irão definir o quanto podem andar. Esse movimento só pode ser feito nas direções mostradas nessa imagem. Existem mais detalhes das regras, como essas casas especiais, mas irei deixar isso na descrição do vídeo, assim como um vídeo de uma jogatina muito maneira dele. Por enquanto, essa foi toda a história que temos para falar hoje, mas eu queria saber de você. Qual foi o jogo mais antigo que já jogou? Coloca aí nos comentários para a gente melhorar o engajamento do nosso algoritmo. Valeu, pessoal!